Começaram as audiências do caso Henri Borel, o menino de 4 anos de idade que foi assassinado no Rio de Janeiro e que tem como os acusados por esse assassinato o padrasto, o tal do vereador Jairinho, e a mãe dele, a própria mãe dele, que é a Monique. Percival de Souza, muito obrigada, Percival de Souza, mais uma vez aqui com a gente para comentar esse novo caso que está atraindo tanto a atenção das pessoas, porque é mais um caso revoltante, não é, Percival? A gente cobriu juntos, no nosso querido Record Notícias, o caso Nardônia, a gente acompanhou de perto isso também no Fala Brasil, e agora a gente tem aí o caso Henri Borel. Como é que você está acompanhando esse julgamento, Percival? Estou acompanhando de perto, porque é um caso que mexe com a gente, um menininho, um garotinho, que tinha medo de voltar para casa, isso ficou claro, porque sabia que o padrasto lá estaria, e como ele estava acostumado a apanhar do padrasto, ele tinha medo de voltar para casa. E a mãe, a mãe biológica, estranhamente, preferia proteger o companheiro, ou seja, o padrasto do Henri, do que tomar qualquer providência. Aliás, um comportamento muito estranho também, não é um comportamento de mãe. E, inclusive, o Ministério Público, que acusa, que faz a acusação contra o doutor Jairinho e a Monique, diz o seguinte, que ele agiu, o doutor Jairinho, segundo o Ministério Público, por sadismo, e a Monique por vantagem financeira. Eu lembrei aqui que o doutor Jairinho, o tal do vereador, que você lembrou bem, perdeu o mandato dele de vereador no Rio de Janeiro, ele responde a maus tratos e a tortura de outras duas crianças, filhas de ex-namoradas. Isso também, claro, vai contra ele. Agora, tivemos um depoimento surpreendente, nessa quinta-feira, da Babá, que, num primeiro momento, disse que nunca tinha ouvido nada, num segundo momento, disse que via, sim, ameaças do doutor Jairinho à Monique, que ele a tratava mal, que já tinha visto alguma coisa dele fazendo com a criança, e agora, no tribunal, disse que não sabia de nada, que nunca viu nada, que o doutor Jairinho se dava super bem com a Monique. Essas mudanças aí, inclusive, vão ser investigadas por isso, por falso testemunho. Afinal de contas, qual que é a versão verdadeira, né, Percival? Então, essa é uma excelente oportunidade de a gente esclarecer, muito didaticamente, o que está acontecendo. Porque, na verdade, a mãe já tinha apresentado uma versão, na fase inicial das investigações, que ela mudou, tanto que ela trocou de advogado, trocou de advogado. Então, vamos deixar claro, nesse momento, Luciana, que o júri é um grande teatro. O júri pode ser uma peça de oratória maravilhosa, como pode ser uma opereta bufa. Então, o advogado está querendo determinar o rumo dos fatos, tirando a paciência da juíza, que, aliás, está se mostrando muito segura. E isso que está acontecendo agora, Luciana, acontece na vara preparadora do júri. Ou seja, é a fase em que a juíza está tomando esse depoimento, se inteirando dos fatos, para ela decidir, ao final desse momento, se ela emite ou não uma sentença de pronúncia. O que é a pronúncia, juridicamente falando? A decisão judicial que determina que os acusados vão ser submetidos a julgamento pelo júri popular. Quando a gente fala em júri popular, isso é mais grave? Isso dificulta a vida dos réus? Qual é a diferença? O júri popular é uma instituição que pretende ter na sua composição os sete jurados, pessoas representantes de vários segmentos da sociedade, para, em tese, se demonstrar que a sociedade está ali representada. Há uma diferença no júri popular, composto pelos sete jurados, como eu disse, de um julgamento normal, um julgamento singular, que quer dizer que um juiz decide. Qual é essa diferença? É um espaço no judiciário, Luciana, único, em que a emoção pode se sobrepor à razão. Então, é um momento que você vai assistir duas peças de oratória, uma do promotor, outra do defensor. Quem for o melhor na argumentação vai convencer os jurados, contra ou a favor. Quem for o melhor na argumentação terá um peso decisivo para a absolvição ou a condenação. É isso que está acontecendo agora. Que os dois acusados, o Jairinho e a mãe biológica, irão a júri que haverá sentença de pronúncia, eu já não tenho mais dúvida nenhuma, 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 nenhuma. Os dois vão a júri popular, sim. E o júri é isso aí. Mais emoção e menos razão. Mas aí, no caso do menino negro, vão se somar razão e emoção. Eles vão caminhando. Estão caminhando de mãos dadas para esse julgamento. Lembra muito, Percival, o caso dos Nardone, que também foi a júri popular. Exatamente. Exatamente. E, aliás, são situações muito parecidas. Só muda um é o pai e a madrasta e agora é a mãe e o padrasta, né? Mas são situações, inclusive, com idades bem parecidas. Mas, de qualquer modo, nos dois casos, Nardone e Henrique Borel, as vítimas são duas crianças. São duas crianças indefesas. São duas crianças, no caso do Nardone, o pai tem a obrigação moral, pelo menos, de tomar conta do filho e não participar, da filha, e não participar diretamente da morte. A mesma coisa no caso do Henrique. A mãe, a Monique, tinha toda a obrigação, pelo menos moral, de proteger o filho. Agora, o que aconteceu? É sociologicamente possível a gente entender. Ela morava no lugar simplório, humilde, simples, e, de repente, o Jairinho, vereador, médico, lhe oferece um padrão de vida completamente diferente do qual ela estava habituada. Vai morar num tremendo, num apartamento belíssimo, na Barra, na Barra da Tijuca, que é um dos lugares mais caros do Rio de Janeiro. Então, ela preferiu o desfrute social do que exercer amor pelo próprio filho. A Monique fez uma opção, proteger o Jairinho e ignorar o que estava acontecendo com o filho, embora já soubesse pela Babá tudo o que estava acontecendo. Esse momento da Babá agora foi lamentável. Quer dizer, ela... Tem hipóteses, né, Percival, de que ela esteja sendo ou ganhando alguma coisa do Jairinho para fazer isso, para protegê-lo, ou sendo, inclusive, ameaçada por ele. É bom a gente lembrar que a mãe dessa Babá trabalha ainda na casa do pai do Jairinho, que é o coronel Jairo. A mãe dela trabalha com a família. Quer dizer, olha que situação. É. Pai do Jairinho que tem um histórico bem complicado, inclusive de ligação com as milícias lá do Rio de Janeiro. Então, é complicado. Mas, de qualquer modo, o menino, o Henrique, ele falava para a Babá o que acontecia. E a Babá, você veja só que situação. Ela comunicou os fatos das agressões que eram sistemáticas para a mãe que a contrataram. Quer dizer, quem contratou a Babá? A mãe. Então, no imaginário dela, o que é normal numa casa, num lar, numa residência, a empregada se reportar à mãe. Foi o que ela fez, imaginando que a mãe tomasse alguma providência, o que não foi o que aconteceu. Então, esses ingredientes sociais, digamos, fazem uma parte decisiva, comprometedora, lamentável do relacionamento do Jairinho, a Monique e o Henri. Percival, bom, você já adiantou aqui para a gente que você acredita que esse caso vá à júri popular. essa fase agora deve demorar quanto tempo? Tem uma expectativa, como a gente falou, vão ser ouvidas as testemunhas de acusação, são as primeiras que já estão aí prestando seus depoimentos, depois defesa e depois os próprios réus. Detalhe também que o vereador, ex-vereador Jairinho, está acompanhando o julgamento do presídio. Os próprios advogados acharam melhor, os advogados dele acharam melhor que fosse assim, porque imaginavam a ira que ele poderia ser recebido nesse tribunal. Mas, enfim, quanto tempo será que dura essa fase? É muito importante isso aí que você está colocando, porque a fase mais difícil, mais emblemática, já se passou. Inclusive, eu gostei da juíza, que ela mostrou-se muito seguro, e o advogado tentou tumultuar todos os depoimentos, interrompendo, sendo irritante com o promotor. Isso faz parte do mecanismo do júri, mesmo da preparação do júri. Então, eu tenho certeza, mas eu acho que mais um dia, no máximo, termina essa instrução, é o nome técnico, a instrução de preparação da vara preparadora, e ela decide se pronuncia ou impronuncia. por tudo que já foi apurado e provado, eu não tenho dúvida nenhuma sobre a pronúncia, ou seja, os dois, Jairinho e Monique, vão, sim, a júri popular. Um júri popular dura mais ou menos quanto tempo? Eu não lembro quanto tempo durou o dos Dardoni, por exemplo. É. Aí, no caso, vai depender do número de testemunhas arroladas e o tempo. Quer dizer, o tempo maior, ele concede duas horas para o promotor, duas horas para o advogado, duas horas para a defesa. Durante o julgamento, abre-se o espaço que pode ser utilizado ou não, para os jurados, tendo qualquer dúvida, formulando essas dúvidas na hora para elas serem esclarecidas na presença das pessoas que forem convocadas. E, por fim, o juiz faz as perguntas juridicamente chamadas de quesitos que são respondidas pelos jurados. Detalhe, Lu, os jurados se transformam em juízes de fato. Eles é que vão responder essas perguntas os quesitos. Conforme essas perguntas sejam respondidas pelos jurados, o juiz, então, faz a dosagem, a dosimetria da pena a ser aplicada. aliás, se você me permite antecipar, também não tenho dúvida nenhuma que Monique e Jairinho serão condenados. Para a gente encerrar, Percival de Souza, Alexandre Nardoni, pai da Isabela, foi condenado a 30 anos de prisão. A Ana Carolina Jatobá, madrasta, teria também ajudado a jogar a criança lá de cima, condenada a 26 anos de prisão. No caso agora da Monique e do Jairinho, além de homicídio triplamente qualificado, eles são acusados de tortura e também de coerção de testemunhas, coação de testemunhas. A pena deve ser maior nesses casos, então? Depende das respostas aos quesitos. Quer dizer, se as respostas dos jurados a cada pergunta for positiva, nesse sentido que você está me perguntando, tudo isso vai aumentando. Se eles entenderem que há dúvida em algum quesito, aí isso é excluído. Enfim, teoricamente, pode ser que haja quesito respondido de forma negativa, pode ser que tenha quesito respondido de forma positiva, aí depende. Aí o juiz vai somando, vai somando o que seja favorável ou desfavorável. No caso dos Nardones, a prova pericial era muito forte, fortíssima, muito forte e impactante. No caso do Henrique Borel, também. Os detalhes, o detalhamento, os jurados ouvindo aquilo naquela hora, quer dizer, o Henrique Borel no hospital, o Jairinho, o médico, querendo convencer os colegas dele a não fazerem o laudo naquela hora, tudo isso vai ser provado perante os jurados, não há dúvida nenhuma quanto a isso. Jairinho ligando para o governador, o que o senhor pode fazer por mim, já era de madrugando, o governador, aliás, é testemunha, entendeu? É uma situação muito difícil, difícil para Monique e para Jairinho. Eu diria que é uma situação impossível de ser contornada. e eu te agradeço muito porque isso faz aqui com que a nossa audiência entenda exatamente o que está acontecendo e possa acompanhar o caso mais de perto com mais conhecimento. Percival. Eu gostaria muito como ser humano, jornalista, mas ser humano, que, tanto no caso Nardone quanto no Henrique Borel, que isso que eles foram acusados, ou foram acusados, não fosse verdade. Eu gostaria que a degradação humana não chegasse a esse extremo de sordidez, de violência, de insensatez, de ignorância, de brutalidade, de violência. Eu gostaria que não fosse verdade, mas, infelizmente, é verdade. É, é isso aí, Percival. Vamos acompanhar qualquer coisa, vou recorrer novamente a você para a gente ver o desenrolar desse julgamento muito obrigada mais uma vez pela sua participação, Percival de Souza. Olha, quero saber a opinião de vocês. Eu já dei aqui algumas, já li aqui o Roberto Antero, a própria Adriana Guilherme, também a Bianca Vilar, muita gente comentando, é um caso que mexe mesmo com as nossas emoções, eu quero saber a sua opinião, você vai acompanhar esse caso? Você está interessado por esse caso do Henrique Borel? Você quer que a gente faça mais vídeos a respeito desse assunto? Deixa aqui no comentário e aproveita para já deixar o seu like aí, compartilhar esse vídeo para que mais pessoas entendam exatamente como é que esse julgamento vai funcionar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí